Mitzvah Boa tarde, hoje falaremos sobre uma mitzvah não muito conhecida, porém de suma importância, Ibun. A Torá nos diz que quando um homem casado, sem filhos, falece, Deus nos livre, é mitzvah do irmão mais velho do falecido casar-se com a viúva. Caso este casamento não acontecer, existe uma segunda mitzvah, a mitzvah de Halitzah, onde é feita uma espécie de divórcio que libera a mulher para casar com outro homem. Mas qual seria o motivo desta mitzvah? A Torá diz que caso aconteça este casamento e eles tenham um bebê, este levará o nome do falecido. Aparentemente isso significa que se o falecido chamava Chaim, o bebê chamará Chaim. Mas a Kabbalah nos diz que há algo muito mais profundo aqui. O bebê levará não somente o nome do falecido, mas também parte da alma. A alma daquele que faleceu, ela entrará dentro deste bebê uma certa reencarnação que terá uma segunda chance, ou talvez já a terceira, quarta chance de consertar algo e acabar a sua missão aqui na Terra. Hoje em dia não é muito comum este tipo de casamento. Porém, caso Deus nos livre, aconteça que uma mulher perda o marido e eles não têm filhos, esta mulher deve procurar um rabino competente para ver como proceder. Porque caso não for feita esta Halitzah, esta mulher não está liberada para casar com outro homem.